E a segurança hídrica no Nordeste é uma das prioridades do governo, segundo o ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho. Nesta semana, ele está visitando obras na região. Uma delas é a barragem Santa Rosa dos Padres, em Brejo da Cruz, construída com recurso federal. O lago artificial, perdão, lago artificial no meio do sertão paraibano vai garantir o sustento de mais de 200 famílias da comunidade. O ministro visitou a barragem Santa Rosa dos Padres, localizada no sertão da Paraíba. O lago artificial vai beneficiar mais de 200 famílias da comunidade. A água que também vai ajudar na irrigação e no cultivo da piscicultura, movimentando a economia local. O governo federal investiu 5 milhões e meio de reais para a construção dessa obra, aguardada há mais de 30 anos, pelos sertanejos da região. Duzentas ou mais famílias aqui da região vão se beneficiar, tanto com a piscicultura como com a questão da irrigação, além da segurança hídrica que isso significa aqui para a população.